Música Aqui o negro não vai ficar mais, se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra zambar o picadelo, a música chamou Salqueiro, aqui o negro não vai ficar mais, se entregar jamais Na corda nova da vida me criei, mas só o negro não sonhou com liberdade Tantas vezes perdido me encontrei, do meu trabalho saltei, do povo pra felicidade Quando no black, mas baby black, fez o picadelo da ilusão No nosso norte, lança a tua sorte, na companhia do luar Seja o zambista, alma de artista que vai, onde o povo sabe voltar Com o peito refleto de amor, fez a lição desse nove palhaço Quando cair no talento, saber levantar, fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar O rosto, retinto exposto, reflete no espelho, na cara da gente, o nariz vermelho Com o ciclo sem morrer, sem o povo sem limpar, mas se todo show tem que continuar Bravo, a esperança entre sinais e trâmpolis e a certeza de milhões de beijanis Estão no palco, sob as luzes da luta, salto abrigo A luta me fez majestade, não pede o tom da coragem Pro que está por vir, sorrir é resistir Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro A luta me chama o povo, salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro A luta me chama o povo, salgueiro Aqui o negro não sai de cartaz, se entregar jamais Olha nós aí de novo, pra sambar na vida A luta me chama o povo, salgueiro Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro Tantas vezes perdido, me encontrei O meu café se salguei, lutou pra felicidade Quando no black, meu baby, moleque Vejo o picadeiro da ilusão O novo norte, lançado a sorte Na companhia do luar Feito zambista, alma de artista Ali vai, onde o povo está E o povo está, com o peito, refleto de amor Fez a lição, desse nobre palhaço Quando cair, no talento, saber rebotar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar E o povo está, com o peito, refleto de amor Fez a lição, desse nobre palhaço Quando cair, no talento, saber levantar Fazer sorrir, quando a tinta insiste em manchar O rosto, reflete no esposto Reflete no espeito, na cara da gente